A bola perdeu Jonathan recuperou Luiz Felipe já tocou na direita Para o Pio De novo Luiz Felipe invadiu Vai marcar Gol É do Guaratinguetá Em Catanduva Luiz Felipe Luiz Felipe De Havan De novo Luiz Felipe Vem o cruzamento Careca de cabeça no cantinho Uma bola vai para a linha de fundo Na partida Charles Silva Passa para receber o Luiz Felipe Vem o lançamento para a área Charles subiu Cabeceou E o Anderson Girou Luiz Felipe livre Dominou Tem espaço para jogar Está carregando o Luiz Felipe Passou Cruzou Olha o chute direto Gol Do americana Charles Cruzamento preciso E ele pegou de primeira Fazendo o terceiro do time paulista Olha O Vila recua a marcação Nesse momento Luiz Felipe vai com ela E lança Lá do outro lado Para o Valber Está passando com tudo Olha só o chute No Valber Na trave Gol Ainda Léo Silva O jogo vai saindo Sempre ali Com Luiz Felipe Ele chega até Aquele ponto do gramado E faz o cruzamento A tentativa de cabeceio Do Pou Magalha Boa jogada Para o Luiz Felipe Tem todo o espaço Na frente Trabalhou Bola tocada de calcanhar Para o Luiz Felipe Outra vez Recebe a devolução Toca no meio A bola Chegou do outro lado E o outro Lança É o meio Quem recebe É Léo Silva E a abertura De jogo Para Luiz Felipe É marcado Pelo Davi Passou Léo Silva Ele prefere o cruzamento Com a perfeição De jogo Quem recebe o chute Com a perfeição E o outro Vai na briga particular ali com o Luiz Felipe Melhor pro Luiz Felipe que vem embora Aí o Valver O Valver e recebeu o amarelo Bola na linha de fundo Luiz Felipe pra fazer o cruzamento Procurando o Clodoaldo, tentativa de chegada no Valver Entre os marquinhos foi ali pra cortar Léo Silva A direita tem jogo com o Luiz Felipe Cruzamento pro Clodoaldo Vai sobrando aqui embaixo com o Magal Magal cruza a bola, bate No marquinho, vai pela linha de fundo Coratinguetá cobrou de forma rápida a falta E já vai chegando de novo Você vai acompanhando a chegada ali na linha de fundo Com o Luiz Felipe Cruzou pra área, prontou Tirou a defesa, sobra do Charles Jogando rápido com o Luiz Felipe Tenta na frente ali pro Valver Tenta a passagem, conseguiu A jogada do americano é boa Aí o Valver Derivou pro meio, puxou ali pro escanteio Pra mim foi pênalti E tá marcado, ô Lofredo Pênalti claríssimo Com o jogador a menos o Guaratinguetá Pra cobrança do escanteio, Luiz Felipe O Charles atacante Bom cabeceador está na área Luiz Felipe lançou Vinícius de cabeça Sobra do Magio Conquistou o carinho aqui de Guaratinguetá Pra cobrança do escanteio Luiz Felipe lançou Vinícius tentou de cabeça Bagio Confirmação da última alteração Do técnico Wilson Tadei no Guaratinguetá Aí o Luiz Felipe Levantou, tentou o Vinícius Tira o Hernani A sobra do Leandro Chegamos a marca dos 34 minutos Como é bom ilustrar com a imagem O time do Palmeiras volta inteirinho Só tem o Kleber lá na frente Luiz Felipe Mete o cruzamento Vem bola na área Vizinho de cabeça do Charles Luiz Felipe Cruzamento Organizador do time do Americana Abre bola aqui na direita Luiz Felipe Fumagari Luiz Felipe recebe ali a marcação do Luan Ainda Luiz Felipe Fez bem demais a jogada Trabalha com o Fumagari Diza Kleber Fez uma coisa Acabou acontecendo outra Luiz Felipe Se manda Faz a jogada Trabalha Por dentro Volta ainda para o Mogi Dominando o René Júnior Para a área o lançamento seria para o Hernani Consegue evitar o Luiz Felipe Jogando a bola lá para frente O Guaratinguetá Com o Lúcio Flávio Recebe Luiz Felipe Olha o drible da vaca Meia lua Luiz Felipe Cruzou e a bola vem Luiz Felipe Tentou domínio careca A bola chega para o Luiz Felipe Vai com ele Tchou Dentro do lance individual Guarani e Mirassol 0x0 Luiz Felipe Tchou Dificuldades Tenta sair da marcação Pode botar sem ver Pode botar sem ver Luiz Felipe Segurou Cruzou Tentou ali A cabeça do Fumagalli Daí o Luiz Felipe Se enrola Segura Faz o passe ali Com o Fumagalli Fumagalli Luiz Felipe Luiz Felipe na cobrança Ele bate rapidamente Recebe de volta Ajeitou para o cruzamento Levantou para a área Fumagalli Chegava por ali Trabalhando pelo meio do campo Valber foi buscar E tocou aqui no Luiz Felipe Recebe de volta Vão trocando passes Os jogadores do Americana Ajeitou 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 O Ajeitou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto